Para amenizar o impacto do coronavírus na economia, frente ao aumento do desemprego e a crescente inflação, o governo brasileiro precisou aprovar o retorno do auxílio emergencial. A lei aprovada em abril do ano passado autorizou o valor de R$ 600,00 mensais por cinco meses seguidos. Depois a quantia caiu para R$ 300,00 e ficou em voga até dezembro de 2020. Essa semana o Congresso promulgou em sessão solene a PEC emergencial que viabiliza a volta do auxílio. O presidente assinou na última quinta-feira, dia 18, a medida provisória que permite o pagamento da nova rodada do benefício. Serão quatro parcelas com valores de R$ 150,00 a R$ 375,00 pagos a partir de abril. O texto aprovado no Congresso Nacional estipulou o valor de R$ 44,00 bilhões como limite para o custeio da nova rodada. As parcelas de R$ 150,00 serão pagas às famílias compostas por um único membro. Já as parcelas de R$ 250,00 para as famílias compostas por dois ou mais membros. Parcelas de R$ 375,00 para as famílias onde as mulheres são as únicas provedoras do lar. Sobre essa decisão do governo, conversamos com a economista Vitória Figueira. A avaliação da renovação do auxílio emergencial para o ano de 2021 deve ser feita com muita cautela. Apesar de que o governo e tanta população, o mercado financeiro, levou isso como uma boa notícia, os valores foram reajustados para menos do que a metade. E ainda deve ser levado em consideração as pesquisas que vão se rolar a partir do ano de 2021 para ver se o impacto desse auxílio realmente vai ter uma efetividade tanto no consumo das famílias como também na perpetuação do equilíbrio financeiro do governo. Vários fatores ainda devem ser analisados para a gente conseguir ter uma noção de que esses R$ 250,00 que foram ajustados agora com essa PEC realmente vão implementar algum benefício tanto para a população quanto para o governo. A jovem aprendiz, Camila Chimenez, nos conta como foi ficar sem o auxílio desde dezembro, apesar da continuidade da pandemia. Eu comecei a receber o auxílio dia 2 de março de 2020 e parei de receber ele em dezembro. Está sendo bem difícil, a gente reduziu bastante as compras no mercado e agora a gente está dando realmente a importância para as prioridades e coisas mais em conta. De acordo com o IBGE, cerca de 13 milhões de brasileiros estão desempregados e mais de 10 milhões estão passando fome. A projeção da taxa de desemprego para 2021 pode ser maior do que a de 2020, totalizando 14,6% segundo a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Vale lembrar que em 2020 o governo também propôs a redução proporcional de trabalho e salário. O empregador fez cortes na jornada de trabalho do empregado, pagando, portanto, um salário menor de acordo com o tempo de trabalho. O governo assim pagou ao trabalhador a diferença de custo. Foi o caso do assistente administrativo Luan Carvalho. No meu ramo, que é residencial, os clientes não estavam querendo receber ninguém em suas residências. Então o fluxo de serviços diminuiu muito. Mas ainda assim o salário tinha que ser pago. Então a empresa ter que pagar só 30% fez com que ela conseguisse se manter. Essas medidas visam atenuar os impactos da crise econômica. Porém, o fim da ajuda do governo e a inflação de produtos e serviços básicos aos cidadãos são preocupantes. A conta de luz vai chegar em média 15% mais cara no lar dos brasileiros esse mês. De acordo com a TR Soluções, empresa aplicada ao setor elétrico, o aumento da fatura vai ocorrer de forma desigual no país. O norte teria alta de até 21,6%, seguido das regiões centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, com 12,6%. Outros aumentos estão previstos no gás de cozinha, na gasolina e no diesel. A Petrobras informou um acréscimo de cerca de 5% nesses itens. Tudo isso impacta diretamente no valor dos transportes públicos e no preço dos alimentos. O auxílio emergencial foi muito importante para a economia brasileira em vários setores e vários fatores também. Mas, dentre todos eles, a gente pode citar dois. O primeiro é o consumo das famílias, porque na medida que você conseguiu transferir uma renda para uma família que perdeu o emprego, que está em casa por causa do lockdown ou pela própria disseminação do vírus, que trabalha com questões autônomas e que está abaixo da linha da pobreza, o auxílio emergencial esteve para essas pessoas. O segundo ponto é ele estar diretamente ligado ao consumo das famílias, porque na medida que o governo brasileiro, ou seja, o Estado brasileiro, ele tem uma característica de altas taxas de imposto, uma taxação muito grande, principalmente sobre o consumo, esse auxílio emergencial, ele ajudou a segurar a economia nesse período de recessão, pois as famílias gastam, esse dinheiro vai realmente para os serviços e para o consumo, mas parte desse dinheiro volta para o governo na forma de impostos. Quem recebeu o auxílio no ano passado precisa ainda ficar atento à declaração do imposto de renda. Miguel Rodrigues é contador e esclarece essa situação. Das empresas, das empresas que pagam os seus funcionários ou então aos seus prestadores de serviço, e no momento que ela vê, automaticamente ela vai mandar uma intimação. As pessoas que estão obrigadas a declarar e não declararem, elas sofrerão as seguintes sanções. Em primeiro lugar, se ela não o fizer até o prazo final, que é 30 de abril de agora de 2021, logo de cara ela tem que pagar uma multa de no mínimo 165,74 pelo fato de não entregar a declaração. Segundo ponto, o CPF dessa pessoa vai ficar pendente de regularização. Se ano que vem ela não declarar novamente, ela vai ter simplesmente o CPF cancelado. Diante da evidente inflação e alto índice de desemprego no país, o auxílio voltará a ser distribuído no mês de abril para as pessoas que se enquadrarem nos quesitos estabelecidos. Só vai receber a quantia quem já recebeu no ano passado, ou seja, quem já possui o cadastro. Quem precisa declarar o auxílio no imposto de renda, precisa fazê-lo até dia 30 de abril.